A vida é o dia de hoje, a vida é, ai, que mal soa, a vida é sombra que foge, a vida é nuvem que voa, a vida é sonho tão leve que se desfaz como a neve, é como o fumo se esvai, a vida dura um momento mais leve que o pensamento, a vida leva o vento, a vida é folha que cai, a vida de João de Deus. A vida é o dia de hoje, a vida é o dia de hoje, a vida é o dia de hoje, a vida é a vida eterna.